Não é todo dia que a gente tem uma oportunidade dessa. Vai dar a gente de qualquer jeito. Quem sabe. O Rio de Janeiro passa ali pela janela. Tudo é novidade. Eles rezam. Pensam. Cantam. São candidatos ao sucesso num grande centro. São desconhecidos. Abeval. Biro. Bira. De franco. Bal. Ligue. Mioleiro. Brinquedo. Eles empataram com o Vasco no jogo de ida. São os representantes de uma cidade orgulhosa. Picos fica a 310 quilômetros de Teresina, no sertão do Piauí. A cidade que tanto sofre com a seca, hoje festeja seu futebol graças a eles. O time chega a São Januário com aquele espírito vencedor. Faz um dos aquecimentos mais empolgados que São Januário já viu. Vamos aqui fazer um jogo bonito para que a gente saiba daqui com resultados positivos. Vamos transificar a gente com os nomes. Venha a nova volta, venha. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como quiser. O Picos então entra em campo e nem chega a curtir a noite histórica para o time. Com um minuto de jogo, Luizão faz 1 a 0. Nasa aumenta. O juiz marca pênalti e Pedrinho faz 3 a 0. Outros dois pênaltis são marcados e o Vasco dispara. Outra vez com Pedrinho e com Luizão. Que em outra jogada dribla o goleiro e faz 6 a 0. Pedrinho marca o sétimo gol do Vasco e Felipe completa a goleada. 8, 8 a 0.